Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequicione, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Olímpio. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Assuleu, aqui você aí, parceria que deu certo. Não me abandone pra inaugurar essa semana de informação, nossa parceria deu certo, né? Graças ao bondoso Deus! Vem comigo, segunda-feira, mais uma semana abrindo nesse 2024, que já vai embora, hein? 8 de janeiro de 2024, e o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna. Olha ela de volta aí, mostrando, mostrando, mostrando... Onde? 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 Pode escrever bem grande aí, berço! Berço! Meu berço! Olha lá a bola d'água lá, ó! Olha lá, ó! Aquele chamado... Bioque, 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 do prefeito, chamado assim, sabia? Aqui, ó! É um patrimônio histórico tombado, olha lá! A bola d'água, um pedacinho do mamudão, e o nosso carapa, ali dá pra ver! Amarajá, um pedacinho da... Da... Ali... Ali é a Iara, um pedacinho da Iara. A rua Ipiranga de frente, que é onde eu sou nascido e criado. É... A mangueira, antigamente, tinha muita manga ali, ó! Eu tô vendo! Eu sei de casa pensando, onde é que ele tá vendo isso tudo? Eu tô vendo isso tudo, porque eu conheço isso tudo! Eu sou criado aí! Aí é o Carapina, fi! Cês gostam de mexer com o meu emocional, né? Carapina do lado, querosene do outro, Santa Efigênia... Lá no Fundinho Esperança... Olha lá o Teotônio Vilela! Lá na ponta! Que hoje chama Padre Eulálio Lafuente Loss! Foi meu diretor! Formei o segundo grau ali! Eita nóis! Tudo numa imagem só! Santa Helena, Esperança, Morro do Carapina, Nossa Senhora das Graças, Santa Efigênia e um pedacinho do centro! Aplausos para a equipe que selecionou essa imagem! Porque os senhores conseguiram novamente me emocionar! Respeita meu Carapina, rapaz! Hã? Eu moro nesse... Não, eu moro aqui não, rapaz! Eu sou lá do Morro, do Alto Morro! Aqui em prédio, rapaz! Eu nasci em prédio, não, rapaz! Eu sei que foi criado no prédio com a sua avó! Respeita meu Carapina! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste! Mostrando aí os bairros Vila Rica, São Cristóvão e ao fundo do vídeo também, digamos, uma parte do bairro Parque Olímpico! Lá no topo aí! Parque Olímpico! A temperatura pode chegar a 34 graus! Convenhamos! Eu tô gostando do tempinho do jeito que tá! Você tá gostando? Tá fresquinho, né? Tá gostando, meu diretor? Umidade relativa do ar varia entre 61 e 95%! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio! Ó, presta atenção aqui! Vem comigo! Vem comigo! Obrigado.